E agora vamos chamar o nosso apresentador, Walter Araújo. Ele que no programa dessa semana vai estar entrevistando o tarólogo e terapeuta integrativo Rafael Soares. E conversaram sobre o tarô como ferramenta terapêutica de investigação. Vamos conhecer um pouco mais? É com você, Walter. Olá, Rodrigo Oliver, tudo bem? Olá, telespectadores da RedeTV do Espírito Santo e do programa Tá Na Rede. Eu sou Walter Araújo, esse é o quadro Frequência e hoje nós estamos aqui com o tarólogo Rafael Soares. Ele vai nos explicar um pouco sobre o trabalho dele com o tarô, o que é o tarô terapêutico e como funciona. Fica à vontade, Rafael. Seja bem-vindo. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Sejam muitos bem-vindos ao quadro de hoje. Eu sou o Rafael, trabalho com o tarô e tento transformar esse movimento do tarô em algo terapêutico. O que seria o tarô terapêutico, né? Procuramos as cartas do tarô muitas das vezes para encontrar uma resposta, uma resposta específica para uma questão. E nós entendemos dentro das terapias integrativas que todo o movimento que a gente vive é terapêutico. Tem algo por detrás que pode ser melhor investigado. Então eu utilizo do tarô e toda a sua ferramenta com os 22 arcanos maiores, essa noção de arquétipos para investigar mais profundamente aquela questão que pode estar escondida. Que não é só uma resposta de sim ou não, que não é só esse movimento, né? O tarô, ele traz para a gente, né? Essa questão de que há uma questão de livre-arbítrio, destino e para destinação. Mas, na verdade, os arquétipos que estão por trás, eles são a dinâmica do que está ocorrendo. Excelente! Inclusive, a ideia dos arquétipos é construída dentro de uma consciência coletiva. Nós já temos vídeos aqui, neste quadro, falando sobre registros acásticos, por exemplo. Então, essa ideia de uma consciência coletiva que nós compartilhamos no meio social, com alguns signos e símbolos específicos. E aí cria-se o arquétipo para entender. Por exemplo, está numa jogada de cartas ali, estou jogando cartas para o Walter, por exemplo. E nós vemos a carta do mago, né? O mago é esse arquétipo de entendimento das várias ferramentas, como colocar isso em prática. E numa leitura vai dar para você o entendimento de que você já tem ferramentas para poder realizar. Seja no campo profissional, no campo afetivo. Então, é um pouco além da adivinhação. É um pouco além de presente, passado, futuro. É tudo isso de uma maneira só, num compilado só, que a gente vai criando essa jornada, essa instrução do caminhar de uma pessoa. E aí vem o tarot terapêutico, que vai dialogar com várias outras terapias. A constelação, que o Walter faz muito bem. Então, vai dialogando de várias maneiras para entender essa jornada e esse caminho. É, nesse meio nós entendemos essas leituras dos signos, passado, presente e futuro, que, na verdade, é um tempo que foi colocado, né? Foi desconectado as pessoas das suas conexões primordiais. E quando, né, da leitura, eu entendo que você vai mostrando a pessoa, significando ela no caminho, né? Porque signo é sinal. Então, vai mostrando para as pessoas que têm o sinal. Existem coisas além ali, aonde ela pode ter um autoconhecimento e o auxílio na caminhada, não é? É interessante que, nas pesquisas que eu vou realizando sobre John, de surgir o tarot, como ele foi criado, não tem nada muito pontual específico, por mais que fale muito sobre a Itália, mas o Egito já utilizava dessa noção de arquétipos para os seus iniciados. Então, todos os iniciados passavam pela compreensão de cada um dos arquétipos, 22 arcanos maiores, que hoje o tarot representa, para entender essa jornada. Então, eu estou numa jornada em que eu vou entendendo passo a passo de qual energia que eu estou trabalhando para evoluir o meu ser, que inclusive termina-se na carta do mundo, que é onde eu estou pronto, o iniciado, para ir para o mundo, realizar o meu trabalho, realizar a minha tarefa. Então, eu acho que o tarot vai englobando isso. Numa leitura mesmo, saindo essas cartas, tem ainda sobre os quatro elementos, terra, fogo, água e ar, como isso influencia o nosso ser. Então, vai além da adivinhação, só de uma adivinhação. E é isso que você disse, a iniciação, né? Esse processo. E os arcanos menores, eles trazem muitas questões do dia a dia, não é isso? Sim. O puro arcano maior trazer aquela energia principal de um arquétipo da sua jornada, os menores vão trazendo aquelas pequenas nuances que são mais fáceis de serem trabalhadas nas energias, o fogo, por exemplo, que eu preciso de agir, qual a ação que eu preciso tomar ou deixar de tomar. Então, vai trazendo esses elementos, esses quatro elementos para a gente. Rafael, agradecemos muito a sua presença, o esclarecimento. Fiquem à vontade de entrar em contato com ele. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.